Bom dia! Nesta terça-feira vocês terão dois professores bem conhecidos, o professor Paulo César e o professor Branco. O professor Paulo César esteve na criação do Pac-Man, assim como eu e o professor Ellen e o professor Morgado e está até hoje trabalhando com o aperfeiçoamento de professores. O professor Paulo César teve sua trajetória toda no INPA, mas sempre ligado ao ensino médio. Então, conhece tudo sobre alunos e professores desse setor. O professor Branco também teve sua trajetória todo o tempo no ensino médio, agora no ensino superior também, e tem muito a falar e acrescentar sobre o desenvolvimento dos novos professores. Eu queria dizer que o Pac-Man, inicialmente, é voltado para o aumento da cultura do professor e que nem sempre os temas abordados aqui possam ser transmitidos diretamente aos alunos. Entretanto, algumas vezes acontecem. Por exemplo, na minha aula de ontem, muita coisa do que eu falei pode ser transmitido aos alunos diretamente, mas não é esse o objetivo do Pac-Man. Então, o professor Paulo César vai falar sobre algoritmos em grafos, que é um tema ultra atual, e o professor Branco vai falar sobre as aplicações do processo dos mínimos quadrados, que ele começou na sessão anterior do Pac-Man e vai concluir nessa apresentação. Então, são temas não só, como eu disse, atuais, como importantes para a cultura do professor e eu espero que vocês aproveitem bastante. Tenham um bom dia!